Música Olá! No vídeo de hoje vou ensinar como fazer estes três modelos de árvores de Natal. Essa é uma decoração de Natal simples e bonita. Espero que você goste! Para fazer as árvores vou utilizar uma folha de papel cartão grande. Para fazer a primeira árvore vou dividir o papel cartão ao meio e depois novamente ao meio. Com este pedaço montarei um cone enrolando o papel e fixando ele com cola quente. Ajuste a base do cone anivelando com uma tesoura. Para decorar a árvore utilizei forminhas de papel para cupcake. A numeração desta forminha é a 00. Retirei o fundo das forminhas com a tesoura e fui colando suas laterais na árvore. Colei as forminhas em camadas de baixo para cima. Sempre sobrepondo um pouco da forminha de cima em relação a de baixo. Para fazer a segunda árvore faça novamente um cone. Assim como foi ensinado para a primeira árvore. Para decorar esta árvore utilizei fitas com 22 milímetros de largura. Em três cores diferentes para fazer um degradê. Cortei tiras de 8 centímetros de comprimento. As dobrei ao meio e uni as pontas com cola quente. Agora em três cores e juni as maras. Música Fiz uma marcação com cola quente e fui colando as tiras de baixo para cima, sobrepondo um pouco suas laterais Fui sobrepondo as camadas de fitas de baixo para cima, intercalando as diferentes cores Fiz uma marcação com cola quente, o fio sobrepondo as camadas de fitas de baixo para cima, intercalando as diferentes cores Amém. Para fazer a terceira árvore, utilizei uma folha de EVA. No EVA, com o auxílio de um molde de papelão, desenhei triângulos. Em seguida, cortei esses triângulos para decorar minha árvore. Fiz novamente um cone de papel cartão. Por fim, fui aplicando os triângulos de baixo para cima, sobrepondo suas laterais e suas camadas superiores. A CIDADE NO BRASIL Bem, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até! A CIDADE NO BRASIL